Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal da HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como ativar as notificações caso o seu HD pare de funcionar. Vamos lá? Primeiramente vamos aqui no menu principal do equipamento. Vamos vir aqui em evento. Vamos vir aqui na opção a normalidade, depois HD. E temos aqui as opções de tipo de evento. Temos a opção aqui sem HD. Tem a opção erro no HD. E HD sem espaço. Para você ativar a função desejada, você deverá clicar e marcar esse quadradinhozinho aqui. Logo em seguida temos a opção saída de alarme. E essa função só vai estar ativa para você caso você tenha um multibox. Se você ativar essa opção aqui, você pode ativar o seu multibox para quando acontece alguma coisa no HD, acender uma lâmpada, uma sirena, alguma coisa. Isso só com multibox. Aqui essa opção aqui é caso tenha alguma coisa no HD. ou para de funcionar ou ele soma lá da configuração. Você vai receber uma notificação na tela do seu equipamento informando o acontecido. Tem a opção aqui de bip. Caso o HD, se você marcar aqui, o HD dá algum problema, ele vai ficar dando uns bip dentro do DVR informando que está acontecendo alguma coisa. Tem a opção aqui de alarme sonora. Esse alarme sonora é para você colocar um som para tocar, tipo uma sirena, alguma coisa. Esse você coloca para o pendrive, injeta no DVR e salva. Aí pronto. Eu vou ensinar em vídeos mais para frente como fazer essa configuração. Tem a opção aqui de alarme ou upload. Essa função aqui é para você receber a notificação do acontecido diretamente no seu aplicativo I6.6 e I6 Lite. Entendeu, pessoal? Deverá estar ativa tanto aqui como no seu aplicativo. Em breve eu vou estar fazendo vídeos informando como faz essa configuração do alarme ou upload dentro do seu aplicativo. Temos a opção de registro. Ele vai registrar dentro da configuração do DVR os acontecidos e a hora, data que o HD parou de gravar. Aqui tem a opção de enviar por e-mail. Essa função aqui, ele vai enviar uma notificação para o seu e-mail do ocorrido. Mas para isso, deverá estar cadastrado no equipamento o seu e-mail e todos os dados certinhos. Entendeu, pessoal? Tem essa outra opção aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no RHD, que é a mesma coisa. Quando você seleciona aqui o RHD, você deverá clicar na função desejada que você queira que lhe notifique. Tem outra opção aqui, HD sem espaço. Que causa aquela configuração que você coloca o HD para que não escreva. E sim, quando ele encher, ele para de gravar. Ele vai informar no DVR que o HD está cheio. Entendeu, pessoal? E outra coisa que eu falo para vocês sempre nos meus vídeos, pessoal, é o seguinte. Sempre vocês deverão comprar HD de boa qualidade para que vocês não tenham dor de cabeça na questão de gravação. Porque o HD é a base de tudo, pessoal. Sem ele, não tem gravação. Entenderam? É isso aí que acontece. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Sempre eu trago nos meus vídeos. Vocês que querem HD de boa qualidade, sempre instalar os HDs da Seagate. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Porque esse é um equipamento robusto que é feito para gravar 24 horas, 7 dias por semana, um mês inteiro, um ano inteiro. Entendeu, pessoal? É um equipamento feito exclusivamente para sistemas de CFTV. Ele foi desenvolvido para isso mesmo. E a garantia de 3 anos. Os equipamentos da Seagate tem garantia de 3 anos. Entendeu, pessoal? Muito bom esse equipamento. Eu nunca tive dor de cabeça com ele. Sempre quando eu coloquei nos meus clientes, nunca deu defeito em nenhum. E ficou perfeito. Entendeu, pessoal? Mas muitos me questionam. Rafael, mas eu vou colocar um HD de computador mesmo. Não, pessoal. Porque assim, antigamente não tinha esse tipo de HD. Agora foi desenvolvido para isso. Se não tivesse, você poderia colocar, mas tem. Muitos chegam para mim. Rafael, mas o HD para DVR é muito caro. Muitas vezes é mais caro do que o DVR. É verdade. Mas é uma coisa de qualidade. É uma coisa desenvolvida para o seu sistema que você vai aplicar. E muitos dizem. Ah, o HD de computador funciona a mesma coisa. Não funciona nada, pessoal. Ele foi feito para computador. Não foi feito para DVR. Entendeu? Se você colocar um HD de computador em um DVR em pouco tempo, ele vai pifar. Entenderam? E muitas vezes vai que ele não pife. Mas na hora que ele está fazendo a gravação, muitas vezes as gravações se perdem. Você vai puxar uma gravação e a imagem fica bugando. Muitas vezes vem câmera lenta. Muitas vezes, ah, será que a câmera gravou em câmera lenta? Não. Foi seu HD que está com problema. Ele não está conseguindo gravar. Ele não foi feito para isso. Por isso que ele fica gravando, tipo, em câmera lenta. Entendeu? Essa é a recomendação que eu dou para vocês. Sempre comprar produto de qualidade. Mas o meu cliente, ele quer uma coisinha mais barata. Eu não quero uma coisa muito cara. Eu vou colocar um HD de computador dele. Nele. Para quê, pessoal? Que adianta ele estar investindo em um sistema para gravar para quando ele precisar. Se quando ele, no futuro, precisar daquela gravação e não ter gravação. Às vezes roubaram o começo dele e não ter a gravação. De repente o HD parou de funcionar. Mas muitos vão me questionar. Ah, mas funciona a mesma coisa. Ele é de computador. Pois é, a consciência é sua. Quando acontecer alguma coisa, você que vai ser responsabilizado por ter colocado um HD que não é para aquela aplicação. Entendeu, pessoal? Essa é mais uma dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até mais.